Na briga por atenção nesse mercado digital tão concorrido, não ganha quem fica postando mais stories e mais conteúdo. Na verdade, só tem sucesso quem cria uma marca forte e sabe expressar o seu borogodó. Isso mesmo, o borogodó é aquilo que te faz única e te diferencia de todas as outras pessoas. Não adianta nada você fingir ser quem não é e fazer coisas que não combinam com você. O único caminho para se tornar única e construir uma carreira sólida no digital é descobrindo o seu borogodó. Aquele que já existe aí dentro e você só não enxergou ainda. Por isso, eu estou colocando anos da minha experiência para a gente descobrir o seu borogodó e construirmos juntas a sua autoridade no digital. A sua jornada começa aqui e agora. A sua jornada é um burguodó ativo. A sua jornada vai ter uma已经